Oi gente, muito bem-vindos a mais um vlog de rotina aqui neste canal E eu tô amando, gente, olha que lindo esse verde Queimado tá o seu nariz Ô dia cumprido hoje, gente Estamos aqui nessa bagunça, já viram isso, gente? E aí o seu Lucas deu de jardineiro hoje Gente, dá um cheiro aqui, desses queijos, vocês tem no seu nome? Estou aqui, o que, gente? Quarta-feira Hoje eu vou contar aqui já a minha rotina para vocês Fui dormir ontem, ontem, né, desde ontem à noite Então eu estou dormindo bem melhor, fazendo uma rotina da noite, sabe? Então ontem fiz yoga, tal, a gente ficou na sala assistindo um filme Madagascar Vai dar um pouco de risada E aí fui dormir por volta ali, peguei no sono mesmo, deve ter sido umas nove horas Acordei às dez pra cinco da manhã Gente, eu amo dormir assim, seguidão, sabe? Eu odeio ficar acordando durante a noite Aí levantei cinco horas e levantei super bem disposta Cara, quer saber? Vou fazer uma caminhada Aí o Lucas que falou que ia ficar dormindo Acabou indo junto também fazer a caminhada Voltei, tomei banho, já lavei o meu cabelo Porque hoje é dia de bastante gravações por aqui Agora vou fazer o meu café da manhã Agora são seis e pouquinho da manhã E todo o encanto, gente, de acordar cedo Vem de no tempo realmente ser produtivo, sabe? Quando eu começo as minhas atividades mais cedo Chega no ar do almoço, eu já fiz muita coisa Que se eu tivesse começado às nove, por exemplo Eu precisaria ficar o dia inteiro pra fazer, sabe? Então por isso que eu amo tanto acordar cedo Nove da manhã Já revisei um vídeo Agora é hora de comer alguma coisa, né, gente? Que eu já estou com fome Trouxe pra cá também o meu copão de água Porque se... não tem jeito, gente Se não fica perto de mim, eu não tomo água É uma super dica aí pra quem tem dificuldade de tomar água Então vou fazer o meu lanchinho rapidinho Porque tem que começar a me arrumar pra gravar E aí eu sou aqui toda arrumada Já me maquiei, gente Olha esse delineado Será que dá pra ver? Acho que lá eu mostro na iluminação, né? Delineador verde da Marissari 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 E agora, gente, o Lucas tá na rua Trabalhando e tal Eu vou ter o que? Fazer o almoço Então eu já tinha deixado aqui Peraí, vou mostrar Tinha deixado já uma sobrecoxa Descongelando Vou fazer no forno com alguns legumes I start to wonder now If this road is right Is right You start to spread your doubt And confuse my mind My mind Deixei o frango lá no forno Gente, olha a bagunça Olha a bagunça, minha filha Pra gravar uma publicidade de maquiagem Ó, já tem mais coisa nova aqui, hein? Que eu tô testando Pra mostrar pra vocês, ó Testei hoje a Bruma BT Fix da Bruna Tavares E o delineador verde Cadê? Aqui O delineador em caneta verde Da Mariana Saad Fazia muito tempo que eu não usava delineado E eu tô amando, gente Olha que lindo esse verde Na verdade faz um tempo que eu tô nessa fase aí De cores Mas eu gosto, assim De coisas pontuais Sabe? Tanto no look Quanto na maquiagem Então Tô amando O delineado Colorido Eu já tinha o rosa Dela Que fica mais ou menos Um rosa queimado assim Sabe? Em mim Pelo menos no meu tom de pele Claro que vai variar o tom E eu queria o verde Aí tinha o verde escuro E o claro Mas eu acho que esse daqui Combina mais com o meu tom de cabelo E as canetas são Olha eu aqui Já fazendo a resenha, gente Não é vídeo de coisas novas, Camila Cala essa boca Deixa pra falar depois, né, gente Tô apaixonada por esse delineado Agora eu tenho que terminar Enquanto o frango fica lá no forno Vou terminar de gravar aqui E fotografar Esse publi aqui de maquiagem Que é lá pra loja da Alice Salazar Store Franguinho pronto Eu deixo tipo uns 50 minutos Com o papel Depois eu tiro o papel para dourar O Lucas já está comendo Nem me esperou, né, Lucas? Minha Poxa, nem me esperou Vou montar o prato aqui Daí eu mostro Mostro pra vocês Olha que prato bonito Tudo eu que fiz hoje O Lucas fez a salada, tá? Vou falar que ele não fez nada Ó, a salada é grão de bico Milho, ervilha, tomate e cebola Que que é que você tá falando aí? Não Do meu almoço? Então também é queimado Queimado tá o seu nariz Tá? Não é queimado não Ele tá dourado Não tem nada de queimado aqui não Mas fala a verdade Ficou bom o meu almoço hoje? Arrasei ou não? Ele tá dourado E vamos para o segundo round, gente Onde eu dei uma revivada na minha make Vou usar o fixo aqui Uma bruma, né? Pra dar uma aliviada Porque eu passei pó de novo Ai, ui Tô aqui esperando o babyliss, gente Meu babyliss quebrou Ó Agora eu vou ter que fazer com ele assim Só E é difícil achar babyliss Desse tamanho assim Aqui no Brasil, viu? Aquela que já viajou assim Não é de viajada, menina Eu comprei no Paraguai No Chapitina, gente Mas isso assim Fazem, sei lá Uns seis anos Ou mais até Acho que mais Foi antes de eu casar? Acho que foi antes de eu casar Gente, já faz uns oito anos Mais ou menos Então acho que tá na hora, né? Mas vou usar mesmo assim Com o negócio quebrado mesmo, gente Porque eu já gravei um publi de manhã, né? Inclusive eu vou até trocar os acessórios Na verdade eu vou gravar um agora De semijóias Fazia tempo que eu não gravava assim, né? Trabalhando os bastidores de gravações Pra vocês Vou tirar, né? As semijóias que eu estou Vou dar uma mudada no cabelo também Só o delineado, gente Verde que vai ficar o mesmo, né? Porque Ai, tá tão lindo Aquelas, né? Mas eu achei tão lindo Que eu tô com dó de tirar Então vou fazer o babyliss aqui rapidinho Vou ter que me adaptar Com esse babyliss estragado mesmo Peraí Ai, meu Deus É um negócio Ixi, Mari Calma É, acho que vai ter que ser assim mesmo Será que eu fecho? Ah, ele fecha O dia cumprido hoje, gente Fiz aqui, ó De jantar uma salada Alface, rúcula Aí eu misturei o que tinha sobrado do almoço Com grão de bico lá, sabe? Coloquei uns pedacinhos de queijo e palmito Peguei umas bisnaguinhas ali integral O Lucas comprou esse suco aqui Eu amo esse suco Viva feliz É muito gostoso realmente, sabe? Não é muito forte Porque eu não gosto do suco de laranja muito forte E aí vou jantar aqui rapidinho Porque ainda tem inglês hoje Bom dia, quinta-feira, gente Já estou aqui com, ó Apostos para gravar Deixa eu mostrar pra vocês Já vou até mostrar Porque eu sei que eu vou ficar com ele Olha que lindo esse pijama Da nova coleção da Valiser Gente, achei ele muito lindo E é daquele tecido Ó, tem uma renda aqui E é daquele tecido bem geladinho, sabe? É muito confortável Muito mesmo Ele tem também Eu estou gravando o publi lá pro Instagram Tá? Mas vocês sabem que eu adoro passar as dicas Que eu mais amo dos publis Por aqui no YouTube também Ele tem no marinho também Tem a camisola Já estou louca pra provar Tem até o pijama de manga comprida também E aí estamos aqui assim, né, gente? Ó Estamos aqui nessa bagunça Olha o auê que eu fiz aqui Por quê, gente? Porque aqui é que aparece o publi, né? Então aqui tem que estar tudo bonitinho Vai aparecer só aqui, ó E aí aqui ninguém vê, né? Então eu coloco tudo pra cá Fica essa bagunça mesmo Ó, os outros pijamas estão aqui em cima Hoje tá chovendo, chovendo Fechar aqui a cortina E aí, ó Tem os outros também Tem hobby Tem camisola Pijama de manga comprida Ops, essa é a blusa que eu tava E eu vou abrindo e vou gravando ali Eu vou gravar, tirar foto E gravar Reels também Sextou por aqui, gente Hoje fiquei Agora já estamos na hora do almoço Fiquei amanhã toda trabalhando Ah, não Eu limpei Ontem eu sumi Calma Tô confusa Ontem eu sumi do vlog Porque fui Fiquei trabalhando E tal Aí fui limpar a casa Limpei metade de ontem E a gente terminou hoje cedinho E eu não mostrei Porque tem um vídeo recente aqui De faxina Então pra não ficar sendo repetitivo Mostrar a mesma coisa Né? Em todo vlog Eu acabei não gravando Aí agora eu fiquei Trabalhando no computador Lucas também e tal Agora a gente vai almoçar Temos aqui então Peito de frango Com pimentão vermelho Amarelo e cebola Um ovinho, batata E saladinha de repolho Com grão de bico Mas não se iludam não Gente Nessa refeição saudável De hoje Porque ontem à noite A gente comeu o que? A gente comeu a outra noite Um mega de um cachorro quente Um cachorro quente Tipo, sabe? Aqueles bem richeados Assim Então É isso Mas no almoço Pelo menos no almoço A gente tenta comer melhor Né? Pelo menos Já é alguma coisa, né? Tem que começar de alguma forma Uhum Porque é melhor do que comer O cachorro quente no almoço Na janta Ih, Belinha dormiu a tarde inteira Agora já são o que, gente? Três e meia da tarde Eu ainda tenho trabalho Pra fazer Né, Belinha? Belinha Tó, Beli? Tó? É, quando eu falo Tó, você olha, né? Que você acha que tinha Alguma coisa na minha mão Esse é o estado da minha mesa De trabalho, ó Tô editando uma capa ali De Reels Que eu vou postar já já Truque para os stories Quem já me segue lá no DigiDicas? Gente Quero saber Se você não me segue ainda Eu tenho um perfil no Instagram Inclusive ele está aberto aqui, ó Deixa eu abrir pra vocês Pra vocês verem Tem um perfil chamado CamilaCamioli.DigiDicas Não sei se tá dando pra vocês verem Por conta da iluminação Mas ele é lotado de dicas Pra quem tá começando na internet Tanto pra quem quer trabalhar Como influenciador Quanto pra pequenos negócios, né? Que querem se posicionar Melhor no digital Então, se você não me segue lá Ainda me segue lá Inclusive, gente, ó Fiz um post aqui do meu primeiro vídeo Lá aqui no canal Inclusive, vai ter a minha lista ali Que tá quase completa, ó Quase, né? Faltou arriscar algumas coisas ainda Já comi o quê, né? Já comi aqui um salgadinho De peito de peru Já tomei muita água hoje Ai, gente Vou mostrar pra vocês Olha o que acabou de chegar aqui Chegou a minha webcam Pra fazer lives pra vocês Mas também lá Pros projetos futuros Lá no DigiDicas Porque lá vão ter cursos Consultorias, mentorias Enfim Muita coisa, muita coisa legal Né? São os meus novos projetos Então eu precisava De uma webcam boa Sexta-feira Final de tarde Estamos aqui O que, gente? Aprontando Eu não ia fazer nada Eu ia começar lá E aí minha mãe falou Vamos fazer alguma coisa? Eu falei Vamos E aí, gente, ó Estamos aqui inventando uma pizzinha Ó, aqui, ó Ainda me trouxe um trufadinho Não acredito Que eu vou ter que comer esse sorvete hoje E ainda me trouxe o limão siciliano Que isso aqui é um recado Pra eu já deixar o gin pronto, sabe? Então, o Lucas Ralou aqui o queijo Mussarela A gente vai usar esse aqui também O Gouda Tem calabresa, gente Que a gente já compra ela Assim, cortada, sabe? É, porque a gente não ia dar conta De cortar, né? Que é bem fininha O pão mido da minha salada Já falei pra ele Que é pra usar pouco Pra você acabar Não vai usar tudo, não Pelo amor de Deus, viu? Cebola Bacon Aqui tem pimentão vermelho Pimenta biquinho E azeitona E azeitona Agora eu vou deixar aqui Que o Lucas vai montar as pizzas Né, Lu? E azeitona E azeitona Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, enquanto a gente espera a pizza, né, gente? Fica pronta um jenzinho, né? Não gravei pra vocês a receita, porque tem vídeo aqui no canal com três opções de receitas. Vou deixar aqui o link pra vocês. Hum, primeira pizza pronta de calabresa. Uma de cada vez, né, amor? E aí, tá boa? Não é lindo, ó. Hum, agora só de queijo. Gente, tá um cheiro aqui desses queijos. Vocês não tem noção, não? Pois é, gente. Nem aparecer aqui, porque hoje tá tenso, né? Tava gravando vídeo aqui dentro do estúdio, ó. Tava gravando vídeo ali, que vai ao ar agora. Já foi ao ar, no caso, que eu tô gravando esse vlog antes. E aí, o seu Lucas deu de ar de dinheiro hoje. Vocês até me perguntaram se não dá pra cobrir aqui. Gente, mas a gente não quer cobrir, né? Eu quero que entre ar puro aqui. Eu não gosto de casa tudo fechada, sabe? Ainda mais porque a gente tem a Belinha aqui. Então, tem que ter um espacinho de grama pra ela fazer xixi, né? Porque senão o negócio vai complicar. Inclusive, ela está aqui, ó, no meu pé louco, querendo sair pra ver o que o Lucas tá fazendo. Não chora. E aí, o Lucas resolveu. Dá um oi, Lucas. Oi, gente. Beleza? Gente, já viram isso, gente? Já falou com o meu copô? Aí, ele comprou a grama. Comprou um saco de pedra branca também bem grande. Porque quem é mais antigo aqui no canal sabe que quando essa pessoinha aqui era pequenininha, quando a Belinha era pequenininha, ela engoliu uma pedra, meu filho. Que deu um trabalho do caramba. Mas, pelo menos, ele comprou uma pedra desse tamanho que não vai passar na goela dela. Comprou essa outra grama também. Vamos ver o que vai sair, né? Vamos ver. A hora que estiver pronta, eu mostro pra vocês. Hora do almoço de sábado. O Lucas não terminou lá ainda. Então, eu vim aqui fazer o almoço. Eu fiz só uma carne com cebola, um bife acebolado. E aí, salada de alface, rúcula e tomate cereja. E uma salada que eu fiz bem pouquinho, porque só eu gosto, gente. Eu amo salada de pepino com tomate bem fininho e vinagre balsâmico, sabe? Eu adoro. Esse nosso almoço de sábado. E eu vim aqui finalizar esse vlog. Se passaram vários e vários dias, gente. É isso. Às vezes eu largo o vlog, principalmente quando eu gravo final de semana alguma coisa assim. Porque depois eu não dou conta de continuar. Porque daí começam novos vídeos, novas gravações, novos trabalhos. Graças a Deus, essa semana eu tô trabalhando bastante. E queria agradecer vocês por estarem aqui me acompanhando mais um domingo. Não esqueçam de dar o like de vocês. Eu tô de olho nas seguidoras mais engajadas. Nas inscritas mais engajadas. É pra enviar o presente do mês. Lembrando que no final do mês aí, no vídeo de favoritos, sai mais uma seguidora ganhadora. Uma inscrita, né? Que engaja aqui, que tá sempre por aqui. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar em mais um vlog de rotina. Se inscrevam no canal. Me ajuda a chegar nos 100 mil inscritos esse ano. Se você já for inscrita, você pode continuar me ajudando. Compartilhe esse vídeo lá no grupo das suas amigas. Grande beijo, desejo tudo, tudo, tudo de bom. Acredita em você. Começa a semana bem, tá? Com pensamentos positivos. Que isso vai te ajudar bastante. Mesmo se você estiver num trabalho que você não está se sentindo bem. Se você não estiver se sentindo bem, né? Começa a mudar a forma de enxergar as coisas e de começar a semana. Que talvez o processo possa ser mais leve pra você. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintal